Oi, gente! Ó, eu vim mostrar pra vocês, gente, esse short, ó, esse short da época da minha obesidade. Olha isso! Dentro de uma perna do short, as duas pernas, ó, isso aqui é o que... Que passava, né? Então, gente, ó, olha pra você ver, tenha fé, perseverança, sabe? Luta por vocês, luta, né? Faça por vocês, não faça por ninguém, não faça pensando assim, ah, eu tenho que emagrecer pra me mostrar pra fulano. Não é, não mostra pra ninguém, mostra pra você mesmo que você é capaz, ó. Usa a força que está escondida dentro de você, sabe? Eu tenho umas seguidoras aí que tá só colocando nos comentários, tô na luta, tô precisando, eu falei assim, aí, ó, vamos juntas, vamos juntas que nós conseguimos, ó. Tá vendo? Olha isso! Lutando, agora eu vesti normal, né? Agora eu vesti normal, vesti as duas pernas aqui, ó. Olha, isso aqui era minha barriga. Ó, olha isso. Isso aqui tudo era minha barriga. Gente, eu não posso soltar aqui, não. Não pode nem escapulir aqui, gente. Porque, ó, olha pra você ver. Né? Então, vocês pensam assim, gente, como que ela conseguiu isso? Gente, isso é força mesmo. Fé em Deus mesmo. Quando eu pego essa bermuda, eu penso assim, gente, como que Deus é maravilhoso, sabe? Esse short foi o único também que eu guardei. O único. Não tem mais nada. Assim, eu vou guardar pelo menos um. Tá vendo?